Para as bandas delícias, é um balanço. No chão da menina moça, ela agora está vivendo, eu não sei se ela sabe o quanto eu estou sofrendo. Daquele amor fascinante, que foi divido por nós, não sei dizer de saudade, quando ouvi minha voz. Pois for para as bandas delícias, faça esse favor, não demore para mandar noticiato, meu amor. Com ela eu já fui feliz, minha vida foi tão bela, porém a mão do destino me puxou para longe dela. Entre nós pensamos ali, que ninguém pode subir, para cá meu amor não vem, para lá eu não posso ir. Quem for para as bandas delícias, faça esse favor, não demore para mandar noticiato, meu amor. O que é 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 que é